Esse evento, esse simpósio, depois de dois anos que a gente ficou exclusivamente com eventos online, é muito importante não só pelas questões que a gente está trazendo e debatendo, pelas questões jurídicas que a gente está trazendo e debatendo, mas por esse network, por encontrar as pessoas, isso a gente já tem se mostrado tão relevante no cenário atual. Por isso que a gente trouxe, inclusive, uma palestra, ainda que breve, sobre saúde mental, para a gente ver como esse encontro faz parte, como isso é importante. Então, a gente conseguiu trazer algumas questões diversificadas para poder ampliar o maior número de pessoas ter condições de assistir.